Gente, pra começar eu queria agradecer pra todo mundo que vem compartilhando, curtindo, marcando com o dedinho pra cima nos nossos vídeos, transformando esse espaço num espaço voltado para aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é o quê? Tentar dar uma aliviada no clima. Agora falando sério, o governador Ricardo Coutinho estava em casa esse sábado, tranquilo. Tinha dito que ia dar uma surra de vara na oposição. Eu não sei se vocês notaram, mas os bancários estão de greve. E quando os bancários entram de greve, a gente nota que ainda tem gente que trabalha nos bancos. E você sabe por que os servidores dos bancos estão de greve? Os bancários estão de greve? Agora, sem ofensa e sem nada, foi só uma brincadeira. O pessoal aqui tá querendo que eu faça o teste do papel higiênico, né? Pra começar, eu queria agradecer os nossos patrocinadores do papel higiênico Pacu. Mais conforto para o meu dia aqui. Esse negócio é um pouco áspero, não? É tipo lixa de parede isso aqui, bicho. Mas é o que tem pra hoje, né? Vou ter que usar mesmo, vou ter que fazer o teste. Esse negócio de papel higiênico vai dar merda. Conceda-me um minuto para falar um assunto do meu interesse. Conceda-me um minuto para um assunto de seu interesse. Há dois meses solicitei do banco que sou cliente um empréstimo, mas o banco estranhamente não me concedeu. Há dois meses pedi à Assembleia autorização para o Estado avalizar o empréstimo para a cajeta. O Estado não gasta nada. Só avaliza na caixa um empréstimo que retirará a cajeta da situação de falência em que eu encontrei. Você vai encher o peito e vai assoprar o ar como se fosse encher o balão até acabar o ar de pulmão. Pode assoprar. Continua. Deu. 0,00. Ou seja, não existe mais indícios de algo no teu organismo. Você é igual que tu consumiu ontem, né? O teu organismo já metabolizou e já voltou pra fora. Amém. Bom, nós vamos agora enfrentar mais um desafio aqui. Bom, nós vamos consumir a quantia referente ao lugar de cada uma delas. E saúde, né? Saúde da idade. Vamos entender. Isso aqui... Eu acho que é diferente. O cheiro já é bem diferente. E o gosto também é assim. Olha aqui. O que já gostou desse exercício? Vamos avaliar então. Hoje. A, por aí, cinco, dez, 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 dez. Uma vez. Não pode sobrar. A livre de transição é que constrói uma nação independentemente da mulher e da votação. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. O que é o que é o dele? Pelo amor de Deus. Vamos aumentar, né? Eu quero seguidores. Eu quero mais seguidores Isso é uma babaquice, gente Que negócio de me segue que eu sigo de volta Sigo de volta é o cacete Não vou seguir de volta Acho que é por isso que eu só tenho Esse pouquinho de seguidores Mas eu dou o maior valor pra vocês Imaginem só vazando O forte político no pelo amor de Deus E a senhora é desgraça Eu vou pegar E a senhora é desgraça